Então vamos começar Vamos começar Vaz Palmeirinho, nosso convidado de hoje Olá, obrigado pelo convite, obrigado Se é para falar de bola, seja que bola for, podem contar comigo Estávamos a falar de ténis até agora Mas achamos que o podcast chama-se Jogo pelo Jogo E é de... Mas Jogo pelo Jogo não denuncia Ah, pois é, pode ser denuncia Mas não estaria aqui Tomás da Cunha Se fosse sobre ténis Eu percebo ténis Era um dos meus preferidos Pois era, Nalbandian Leita knew it Não gostavas? É mais esforçado, não é? Era muito parede O Nalbandian conseguiu um feito Que é o Nalbandian conseguiu ser expulso de um jogo Por ter ponta-piado um pescal de linha Ponta-piado um pescal de linha Não, um juiz de linha Estava irritado Mas são crianças ou não? Não, não, são penha-bolas Os juiz de linha muitas vezes estão sentados Em cadeiras Que tem à volta uma cena de madeira Com o nome do sponsor E ele chateou-se E deu uma bicarada Na tábua de madeira Que partiu E o pé dele continuou Ah, já estou a perceber E então foi pã E de repente bicarada no pé Do rapaz Eu só não gosto de malta de serviço rede Aborrece-me ver esse jogo Hoje em dia já não tens tanto Anos 80 e 90 Tipo um Wiesner da vida Chato John Wiesner que tem o jogo mais longo Da história do Wimbledon Que ganhou o balão Vá, agora Cinco dias? Ou seja, o Wimbledon tem que fechar portas Às dez Não é? Às dez Então, Wimbledon Antigamente No último set O que é um torneio em Inglaterra? Inglaterra é o quê? É Inglaterra? Antigamente em Wimbledon No último set Não tinha tie-break Seis igual Ok Então era tradição Era haver a diferença de dois Tipo no vôlei, por exemplo Vai até criar as vantagens de dois Então, seis igual Sete igual Dez igual Vinte igual Vamos parar Já não há luz Dia seguinte Vinte e dois igual Trinta igual Trinta e cinco igual Quarenta igual Vamos parar Não há luz E antes só Ion Até que ficou setenta, sessenta e oito É pá É pá, mas cinco Até que ponto é igual O quarto dia não diz Olha, eu tenho o aniversário da minha mãe Ficou E já me estás a chantiar um bocado Curiosamente John Isner ganha E no dia seguinte foi jogar E levou a cabazada Da vida dele Porque rapaz Estava a saber Não tinha físico Claro, claro Normal É porque o Wimbledon tem a regra Não podem jogar Chega às dez E tem que parar O gajo que se tinha apurado Tive por quê? Esperar três dias À espera do adversário Sim E continua a ser o jogo mais longo De história de tênis Ah, é verdade É que isto nem é uma final Não, não É a primeira ronda Isso é a primeira ronda É o jogo da primeira ronda Eles perderam dinheiro Iam jogar o Wimbledon E perderes dinheiro Já é Se o outro perdeu o voo Porque o outro Tinha que ia perder a primeira ronda Mas o voo pode ir à segunda Não, a dia para sexta Só vão jogar sexta-feira Mas por acaso Tens melhor relação com o futebol Ou com o tênis Em termos de fã? Pá, boa pergunta Eu acho que Mais facilmente Vibro Com um Repara Um jogo de tênis Entre o número 30 do mundo E o número 50 do mundo Pode ser um grande jogo de tênis Um jogo de futebol Entre uma equipa O Passo de Ferreira E o Navarro Nada contra Mas se calhar Não me chama tanta atenção É um bom ponto É um bom ponto Mas pá Vibro muito com tênis Mas também vibro muito com futebol Especialmente com Liga Inglesa Mas quem é que não perdes hoje? Assim um tenista que Pá, está a jogar Tem que ver Um Sinner Ou um Alcaraz Sim Hoje em dia já Nota do Nadal Que era a minha referência Mas um Sinner Pá, tu já viste um Sinner Contra um Alcaraz Os dois Abasticada na bola É um tênis 2.0 É um novo tipo de tênis Não dá para perceber E não é só tipo Um ataque que o outro defende Não É um nível de totalidade É playstation No nível difícil Com os dois Completamente À sapa da bola É espetacular E hoje em dia o Murray De vez em quando Quando apagas o Murray É tipo Acaba de ter que ver este Murray Que não vai haver muitas mais oportunidades Ah, sim Para ver O facto do Murray Estar sequer A competir É um pequeno milagre Não é? O Andy Murray Tem uma anca Uma anca de metal Sabias O gajo joga com uma anca De É tipo um ferro Não, não Mas já está dentro dele Não é? Não está com uma anca na mão Não está com uma anca Não, não Não, não Temo de explicar Ele tem de facto uma anca de metal Uma anca À volta Ao mesmo tempo que joga uma raquete na mão E vai e empurra o soro Ele tem aquelas rodinhas no soro E um enfermeiro atraso Não Mas então explica-me uma coisa Mas ele teve uma grande lesão então Teve várias até acho Não É um incidente não é? É uma cena congênita Sim A anca dele começou tipo Não sei Tipo a desfazer-se Não faço ideia Mas foi preciso trocar de anca E disseram Olha meu querido Acabou o ténis Foi ao stand Foi ao stand Não é? Exato Ao anca de placar Foi ao hipzarras E foi e trocou Hipzarras é de escudilho de rádio de manhã Não, desculpa Não, não Mas é bom Eu gostei Eu também gostei E E pá E disseram-lhe Se queres continuar a ter uma vida Tipo para com isso E ele pôs aquilo Adaptou-se tão bem Que lhe disseram Olha agora experimenta lá jogar um bocadinho E não só experimentou Como continuar a jogar E aliás ontem Na altura em que estamos a fazer isto Perdeu Perdeu Com checo Um jogo de 3 horas e meia Já no último sete Coitado É desafiar o corpo Que é o Thomas E a cabeça Mahats Mahats Que joga Viu-a jogar na Maia Na Taça Davis E o rapaz joga muito Pá, que aficionado Imagina, eu acho que gosto de tênis E de repente Há aqui um homem É que viu o Thomas Mahats A jogar na Maia Mas calma, tu consegues-me dizer Sei lá, jogadores do Everton? Consigo Ok Para possuir o nível Consigo O nosso convidado trouxe Uma mala de tênis É verdade Sim, sim Acabei de ver um trem de tênis Pronto Então, mas Diz-liz-liz Tens algum clube Estavas a dizer que também Vês Premier League Tens algum clube? Tenho Liverpool Sempre Estava com De sempre E é estranho De usar um Sporting Isto a puxar para um Red Mas desde os anos 80 Lembro-me da final Da Taça de Inglaterra Que o Liverpool ganha No prolongamento ao Everton Com dois golos Do Ian Rush Acho que foi 3-1 Ou coisa assim do género E a final de 87 Se calhar Ian Rush é um big din Tem um big din Como o do Tiago Ok Temos que fazer estas Não, não tem Não estou fazendo esta O Elvis é assim tão novo Não, não Vasco O momento que marcou o podcast E depois vamos deixar de chatear o Vasco Deixar-te a passar episódios e episódios O Vasco Mas depois podes ficar um bocadinho triste Não, não fico Você pode ter que ir embora Não vou Vasco Vasco É uma cena de Vasco Eu compreendo Conta lá O Vasco não sabia a mão do Abel Xavier Não sabias a mão do Abel Xavier Parece que me traía Como assim Tu não Atenção Durante muitos anos Durante muitos anos Todos nós de Portugal Intrinsecamente Nós achámos Que aquilo nunca na vida era a mão E que fomos roubados É como a falta de luz É a mão É a mão O ouvinte que é a mão A mão do Abel Xavier é tipo o Gold Weather Ou seja É um momento simbólico de geração É E é a mão E sabes onde é que eu estava? Não estávamos lá Na Praça Sony E ele agora perguntou Praça Sony Praça Sony Mas isso aí já é juventude Isso aí já é juventude Estavas a fazer emissão? Hã? Estavas a falar lá nas Não, não, não Estava só a curtir Ah, estava a curtir Nesse Euro Euro 2000 Euro 2000 Havia ainda Uma parte do recinto da Expo A Expo? Expo 98 Gil Obrigado por isso Estou a par do Gil Havia um recinto Onde havia concertos Um palco Com um monitor Extraordinariamente Estupidamente grande Que era o Jumbotron Que era da Sony E então No ano 2000 Dois anos depois Aquilo ainda Usou-se aquilo Para fazer O Sporting campeão foi lá Pois foi Usou-se aquilo Para fazer recinto Para a queima das fitas também Em Lisboa Que não tínhamos assim um sítio E hoje em dia já não é lá Já não existe para a Sony Mas foi lá que viu muitos jogos Do Euro 2000 Ok E a mão do Abel Xavier Na meia final contra a França Que de facto era a mão Por mais que nos custe Mas sim Não, eu acho que foi uma coisa Mas é que Isto depois houve Três expulsos E não sei quantos A ir para cima do árbitro Como se efetivamente Tivemos aqui o Nuno Gomes A contar que teve Que foi até Seis meses Até foi Tribunal do Desporto Na altura Ele O Paulo Bento E mais um homem qualquer Que eu não me lembro O próprio Evel Que deu merda Porque eles no túnel Houve até meio Não foi agressões Mas foi E para cima do árbitro Ah, já me lembro do árbitro Estava a pensar agora Na figura do árbitro Do Portugal Coreia Do dois anos depois Do Soco Esse era mexicano Não era? Esse era mexicano Esse árbitro Acho que sim Que também havia malta A dizer que não tinha Dava o Soco Não, isto não couve ninguém Não, a dizer que aquilo É pá, acho que só fez assim Não foi Que foi uma pera na barriga É pá, foi Foi uma pera Acho que hoje em dia O João Pinto já pode dizer isso Sim, é pá, tive mal Mas de facto foi Foi uma pera Tu ainda és fã de ver jogos Porque há aquela malta Que gosta mais de ver jogos Tipo, imagina Um Portugal Mundial Eu não gosto de ver Em sítios públicos Vocês gostam? Tipo, ou seja Num café Num restaurante Ah Não, eu também não sou grande fã Não Prefiro estar em casa Ou com uma casa de amigos Porque nos sítios públicos Pá, acontece sempre aquela merda Tipo, alguém está a ouvir na rádio E grita-gogo antes Sim, é horrível Ou então A outra televisão Está tipo ali Está dois segundos à frente Estás a ver E a outra sala Grita-gogo Ah, sim, sim E a questão de Pode, pode E é por isso que eu vou para um descampado Gostar de ver o jogo com alguma tensão Ou seja Uma coisa é estar ali Com amigos e tal Não estás bem a ver o jogo Se for o golo, lá sabrás Ou estar a, pá A analisar um bocadinho do jogo Não sei qual é o teu nível de Atenção Todos nós temos um bocado Na outra bancada Todos nós Também mandamos Se bem que recentemente Com o Portugal Nós mandávamos muitos No tempo do Senhor Engenheiro Hoje em dia já não mandávamos tanto Estamos contentos Estamos contentos Com o Senhor Martínez Mas ninguém confia bem Eu estou com um bocadinho de coisa Que no Euro Chega ali aos quartos Apanhamos a França Achas que pode ser um cavalo de troia Acho que é tipo um espanhol Que vem Apolichar Portugal Imagina, eu quero acreditar Que estamos a dar seis A toda a gente E cinco E não sofremos golos Eu acho que Eu vou dizer Esta é a nossa melhor fornada De sempre dos jogadores da seleção Eu também acho que sim É pá Não tenho dúvidas Eu também acho que sim Mas tu não tens aquele medo É quase aquele síndrome de Sportingista Que é Já sofremos tanto Que eu acho sempre Que vamos chegar ao Euro Vamos apanhar ou a Espanha Ou a França Ou a Alemanha Sim Mas isso também Ok, entendo Entendo Mas eu acho que já deste Esse passo de mentalidade Por acaso Se calhar Já não tens essa mentalidade Tão pequenina De é pá Vem aí a França O que é que fazemos? Eu percebo Mas o que é facto É que Nas últimas duas competições Apanhaste a Bélgica Em Marrocos E claro É falta de qualidade Não é só falta de mentalidade Mas também tem Mas a gente vai jogar muito pior Mas a gente vai jogar melhor Está bem Atenção Eu quero muito que Portugal vença E nada contra o Sr. Engenheiro Que já o conhecia É muito simpático Mas está uma confiança brutal Por parte dos jogadores Hoje em dia No treinador que temos E antigamente Percebia-se Que não havia E se calhar Até podemos ir um bocadinho Mais longe E dizer Ganhámos a hora de 2016 Jogávamos um futebol espetacular Não Aconteceu já Não há como esconder É aquela vez Uma vez na vida Não é? É pá Aconteceu Atiras e acertas No centro do alvo É pá Acontece uma vez Não te fazes O maior de todos Provas a eliminar Dá para isso É pá Dá Agora Antigamente Eu fazia sempre isto Fosse qual fosse o adversário Eu olhava para o 11 tipo Desse adversário E dizia Filha da mãe Está este gajo Está este gajo Cuidado com este Este gajo aqui E eu agora Antes de analisar Os adversários Olho para a minha equipa E digo assim Como é que é possível Nós não ganharmos este gajo E até falas mais É pá O Rafael Leão ficou no banco Sim De repente O Vitinha ficou no banco Sim De repente tem-lhes imensos gajos Sim Muteus nunes Eu pedi um muletas nunes Muletas nunes Tu sabe o que é o muletas nunes Muletas nunes Eu não sei Eu já meto para partido Há mais de 10 anos Sim Mas repara bem pá Tu tens muitos jogadores Que podiam ser titulares da seleção E hoje em dia E até Olha Repara bem Pensei nisto No jogo em Guimarães Contra a Suécia Analisando os laterais direitos E esquerdos Pá Podes deixar o Rafael Guerreiro de fora E bem É verdade E quase que fiquei bem de fora Tipo ok Dá-lou Merece Joga a direita ou a esquerda Pou-me na esquerda No momento está de volta Pá Para mim Cativo Lá direito É pá Nelson de Cimento Fez uma jogatana E está a jogar muito bem no ovo E cancela E joguei E o joguei também pá Abesteve-se É pá Tu caste um ponto sensível Vocês sabem que o Tu caste um ponto sensível Por causa agora Já que estou-me a falar aqui de joguei Eu tinha um quiz para vocês Para os três Ok E vou aproveitar Não decretar a meter a ti No açador Já que aqui estou Não decretar só a ti A direcionar a cena de perguntas Portanto vou mandar-me para os três Ok Estão a par daquele Daquelas coisas que às vezes vão para os grupos do Whatsapp Que é Jogou com eu não sei quem Foi treinado por eu não sei quem Certo E eu trouxe um jogador Pássimo de uma bandeirinha às vezes Eu trouxe um jogador que Jogou com Oscar Taquara Cardoso Ok Com o Ricardo Joguei E com o Josué Ou seja Um de cada grande Foi aos Jogos Olímpicos E neste momento Não está no ativo Quem é? Jogou com Taquara Cardoso Com o Joguei e com o Josué É sim, para jogar com o Cardoso Deve ter sido a Benfica Se não há muito tempo cortamos Sim, o Cardoso É português? O Josué É português? Posso dizer Desculpa, desculpa Não é português É português É, deve ter sido ali Académica Rio Ave Quando o Josué jogou Rio Ave Não, Passos Jogou com o Jogai Passos Mas o Jogai jogou Académica, não é? Não, não, desculpa Desculpa Estou a pensar em Braga Braga, Braga, Braga Braga, jogou os dois em Braga Braga Jogué Braga, Jogai e Braga Já não está no ativo Já não está no ativo E só há um É que não estás só há um Estás a ser isso de caramba Não, eu acho que E jogou com o Cardoso Jogou com o Cardoso Jogou com o Jogai E jogou com o Josué Foi aos Jogos Olímpicos Foi aos Jogos Olímpicos De que ano? Não foi para o Olímpicos Foi Olímpicos E foi de que ano? Posso dizer que foi em 2016 Os Jogos Olímpicos Que ele foi Jogos Olímpicos Já não está no ativo enquanto jogador? E não está no ativo enquanto jogador Foi como futebolista Mas está vivo Enquanto pessoa está ativa ainda Olha, até os produtores estão todos a olhar Ninguém vai saber isto Quem é que vai saber isto? Espera aí É treinador? Não Eu posso dar uma última dica Que eu acho que aí Tu podes acertar Que é Querem que eu deixe Ou querem mais um minutinho? Não, dá, dá Então posso-te dizer que Jogou com o Cardoso No Olímpicos Ah Meta Olímpicos Foi ao Ah Ah, já sei quem é Já sei quem é E é verdade Estive com o gajo no outro dia Pronto É que eu sabia que ele ia saber É verdade, sim senhor Olha, um bom jogador Mas eu disse que Atenção, atenção Não está no ativo Mas ainda não está Retirou-se Retirou-se Eu acho que pai É só na passada O gajo disse Não, estou à espera aqui de uma cena e tal Não, mas o Tiago já Eu acho que ele estava a mentir Mas deixa-me só dizer Não diga já Deixa-me só dizer Olha, olha Vou dar-me uma dica É um jogador Que Esteve no Sporting Esteve no Sporting E podia ter sido muito mais O Jorge Jesus era maluco ou gajo? Pois era Dizia-me mesmo Pá Puto Era Tinhas mais de 10 centímetros Eres o maior Ah Lembrei-me do Póliance Mas não pode ser o Póliance Não Não, não, não Não é isso É parecido com ele Fisicamente parecido comigo Fisicamente parecido contigo Lindíssimo 1,90m 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 Agora dizemos uma coisa muito má O Póliance O Aniel Não Não, não pá Eu estava a pensar Não, mas era um baixinho ou não? Era, era Baixinho André Santos Ah, já sei André Martins André Martins Já sei André Martins E é muito parecido contigo Olha, eu adorava André Martins Era aquele mágico Que nós víamos ali Olha, para que consta Diz-se André Santos Quer dizer André Martins O Borrão ganhou Ao Cavalo Lusitano Devia saber isto tudo O Borrão Olha, são jogadores André Horta André Martins Tiveram aquela fase Ok, este é bom jogador Mas eu espero que as pessoas Nos comentários Façam notar que Tomás da Cunha Eu até acho que o comentário deve ser O Vasco percebe mais futebol Que o Tomás da Cunha Se bem que disse André Santos E quer dizer André Martins Exatamente O André Santos era o Já sei Mas sim, é parecido Tem os ares O André Santos também jogou no Sporting Cabelo Grande Cabelo Grande Sim O André Santos fez parte Daquela fornada do Sporting Que nós estávamos tão desesperados O André Santos ainda joga O André Santos ainda joga Atenção O André Santos Não era bom jogador Não era mal Tecnicamente era bom Jogou no Leiria Jogou no Fátima também Na Amandolá E depois esteve connosco E marcou um golaço Na Polónia Acho eu Meio Liga Europa Uma trivelazinha de fora da área Eu tenho ideia Tenho ideia E lembro-me disso André Martins Olha cá está André Martins André Martins e está ele Olha, mete aí André Martins Escreve aí no gol André Martins e Vasco Palmeirinho A ver se alguém nos pôs de lado a lado Tenho a certeza que sim André Martins e Vasco Palmeirinho Vai ter aparecido Um artigo do Record 2013 Ou 2017 Ali, 2013 Ali está Olha ali eu Que péssima fotografia André Martins É do Record É um do Record 2013 Vasco Palmeirinho é a cara Chapada de André Martins Mas o Record Foi um pouso que tu fizeste Foi um pouso Tu vai-te lá para baixo Vai-te lá para baixo Uma imagem Publicada por Vasco Palmeirinho No Instagram Ah não Eu só pus Foi a fotografia Inundou ao ru Exato E a malta começou a dizer Que era o André Martins Aí podia ver-se O locutor da comercial Vestido com uma comisola do Sporting Clube que é adepto Confesso É verdade Andrezinho és tu Pereirinha Pereirinha pá Pereirinha Esse andou no Brasil O Bruno Pereirinha Teve no Brasil Mas de Férias Não, não Teve lá 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 Bruno Pereirinha Para sempre Ao todo De um cruzamento Para o Lietzan Para a esquerda Um derby 5-3 Não foi Sentou o Sidney Acho que eu Não é o 5-3 Não é o 5-3 Mas foi da direita Não foi Foi da direita Sentou Foi 3-2 É um 3-2 Com um gol do Lietzan De lado Mas isto é de cabeça Este é de cabeça Ah e ele marca o primeiro gol Na segunda parte de Trivela Que faz ao ângulo assim Um fato cortado Um canto que ele não sempre cai Ele vai para o canto Já espera da bola E chuta e Está o Moreira na baliza Um lance que eu tenho Muita memória do Sporting É aquela mão do Pedro Silva Ah Mão que não é mão Não é claramente não mão Então perdeu no aeroporto A dizer Que morra ao meu filho Se aquilo for mão E a minha mãe a dizer Que horror Isto nunca se diz Não sei o quê Porque eu estava ao lado Então tirou a medalha Pois foi Pois foi Isso foi em que ano Foi em 2008 Acho que é 2008 Sim Está aí 2007 foi a primeira Acho que foi Sim 2008 Sim foi 2008 E essa mão é assinalada Pelo fiscal linha Do outro lado Estamos aqui a querer dizer Que há alguma coisa Não O Tiago Almeida acha sempre Não achas Não achas Mas é que Eu ali acho que Não é mão E vem o fiscal do outro lado Dizer Mas diz uma coisa Achas que este lance Justificava um soco na barriga Não Um soquinho Assim um soquinho devagarinho Daqueles que fica à dúvida Sim Lucilio Batista Lucilio Batista Ah não Isso é o Algarvec Bencrença Do golo do 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 Benfica Porto Aquela que a bola entra Para aí meio metro Do Bahia Ah do Bahia Você é Bencrença não é? Competi Não me lembro Eu acho que é Bencrença não é? Estava um nevoeiro do cara A sessão Nesse dia Estava um nevoeiro Não se via nada Não se via nada Bem eu lembro-me Lembro-me de sair à rua E pensar Ah bem Isto que vão Vai a ver esse jogo Se fosse ao VAR O VAR tinha dificuldades Em avaliar O VAR tinha dificuldades Em avaliar Nós não temos chifo na bola Põe não Em Portugal não há chifo na bola De entrada na baliza Eu tenho a ideia que não Não há Acho que há Não há não Às vezes desliga-se Mas acho que há ou não A Inglaterra dá o relógiozinho Até quando às vezes O árbitro aponta para o relógio Por causa da Inglaterra Eu fico maluca Às vezes O árbitro aponta para o relógio E há os relógios a dizer assim Mas não entrou Está aqui Não é uma dúvida Está aqui Não há o árbitro a mostrar os passos Está aí 5 mil passos Mas no entanto Só funciona com a linha de baliza Porque recentemente Na Liga de Inglaterra Fora de campo Mas como é que isso Eu não percebo Também não percebo É só esticar aquilo Pós-cântese É a mesma linha Estou contigo Estou contigo nisso Não sei se será Não há coisa imposta na baliza Não sei Pois deve ser Deve ser em cima Não sei como é que isso funciona Na verdade deve ser nos postos de chegar Deve ser em cima Sim, deve ser em cima Não sei Mas agora está a ver este post Da comercial Porque a palavra da comercial Já tiveste imensas interações Com jogadores E treinadores E não sei o quê Eu lembro-me Tu lembro-me? Porque também estive a ver Sim A minha memória A minha memória A minha memória de ontem Que eu estive a ver Estive a ver ontem Pá Mete aí Desculpa lá Seguro devia terminar o vídeo Mas eu achei muito engraçado O Jorge Jesus Ah pá, sim É um dos meus vídeos favoritos Porque o Jorge Jesus Está a imitar-me Num concurso que eu fazia na rua Mete aí Jorge Jesus Parabéns Palmeirinho Palmeirinho Ou como ele te chamou Palmeirinho Palmeirinho É carinhoso Para isso é Jorge Jesus Portanto, ele está a imitar-me Porque eu tinha que chamar pessoas Para vir jogar o sábado ou não sabe Então o JJ Decide imitar-me É rio Venha cá Venha cá Você sabe o que eu Sabe ou não sabe? Sabe Você sabe Você sabe que o Palmeirinho O Vasco Palmeirinho Era de Sporting Claro que sabe Você sabe que o Vasco Segunda-feira faz anos Claro que sabe Amigo Que deixe-te um bom aniversário Um dia feliz Com salvações leoninas Grande abraço Agora É verdade que ele disse Palmeirinho Mas também disse aniversário Portanto Mas acha Tu já privaste-te com o Jorge Jesus Alguma vez? Nunca Nunca, ok Mas acha que ele sabe Palmeirinho Ou acha que é Palmeirinho? Eu já me li de nome JJ me chama Palmeirinho Eu vou ao lojo do cidadão E digo Meu amigo Peço imenso desculpa Mostra-vos o vídeo Ah não, desculpe Mas quer mudar sim JJ disse que eu sou Palmeirinho Palmeirinho Como é que isso escreve e tudo Ninguém sabe Eu fiquei Pá, boquiaberto com isto O homem é Pá, é JJ Pois é, pois é Goste ou não goste É JJ Tem carisma Tem carisma Agora com aquele recorde do Guinness 29 vitórias Bem E a contar Eu nem quero pensar O que é que os netos vão passar no Natal com ele Ah, sim, sim O avô O avô já fez 72 vitórias seguidas O avô Vai em quantas agora? 29 Já chegou as 29 Ainda não chegou as 30 Estamos nos 29 Pá, imagina o JJ no Natal Estamos nos 29 A todos iam morrer a esse presente E é o Kappa do Guinness Estás a ver? É do avô O avô ganhou Vai lá, pá, Guinellutricente Vai lá, Zulinho O avô, o que é que é este senhor? O que é que está? É do Guinness Me deu trazer E atenção E atenção Liga da Arábia Não é uma liga qualquer Ele ofereceu o livro do Guinness A toda a gente era ilerante Mas é uma coisa que eu vi acontecer É Agora, mas eu não via Ele a dizer Guinness Como é que ele pode dizer Guinness? Guinness? Tem que ser mal Apá, com uma Guinness Saber uma Guinness Sabe o que é isto? Exato Não há champanhe Guinness Deixa o recorde E atenção Voltando aqui ao futebol O Sporting jogou-me de meia-bola com este rapaz Foi o melhor Sim, sim Foi o melhor que vimos? Não De futebol? Não foi Vais-me buscar balacovos e coisas? Ou vais-me buscar este ano mesmo? Não, vou-te buscar peseiro Peseiro, pois De taça Vou-te buscar peseiro Quatro taças de bolsangos Vou-te buscar peseiro Que estavas a ganhar 3 euros aos minutos? Sempre Demorou a atinar O Peseiro teve a isto De ser despedido no início da temporada Mas depois Começou a ganhar A ganhar A ganhar A ganhar A ganhar Mas depois no final não ganhámos nada Mas jogávamos muito bem a bola Isso não era Isso era o Paulo Bento É o malto único do Sporting Que estava sempre a ganhar Ah, o mais tarde, sim Marcávamos os primeiros 10 minutos Marcávamos sempre, ué Que até ganhámos ao Bolonês Na última jornada 5-0 Foi Paulo Bento E chegaste a ser campeão virtual Porque marcaste um golo Isso é Esse é o ano Do Rony Da mão do Rony Esse é o ano da mão do Rony Estamos a ser campeões Porque o Porto Estava a perder com o Aves Para aí Em casa O Porto estava a perder com o Aves E o Superto estava jogar com o Bolonês E ao intervalo Isso é o mal Sporting Não sei se estavas lá Que era Ao intervalo Estamos a ser virtualmente campeões E está tudo Não estava Estava a mãe e tudo campeões Até morrer Sportingal é Até morrer Sportingal é Mas começou-se a tentar pegar um campeões Não pode Não podes O Porto em casa com o Aves É pá, nunca na vida Podes acertar isso Sim, sim Achas que a gente vai mexer ou não? É pá Não sei Não sei Não sei Não sei dizer Não queres agueirar também, não é? Acho que o jogo com o Famalicão Já devia ter acontecido Porque se nesta altura Tivéssemos 4 pontos à frente Eu dizia-te Isto é diferente Pode ser que sim Agora Continuas Pode ser que sim Continuas Continuas só um pontinho E o jogo com o Famalicão Já vai ser depois O jogo com o Benfica Isto claramente é um síndrome de Sporting Vai lá Claro que há Eu percebo Tu perdes com o Benfica O Benfica fica a 2 À condição Para nós estamos em segundo Não é? Sim Já vamos para o Famalicão a pensar Se nós não ganhamos É pá, vai lá ainda Vaz, deixa-me contar-te uma história Deixa-me contar-te uma história Sobre ser Sportingista Quando o Sporting não era campeão há muito tempo Parece que o papai e a mamãe Tu nasceste em que ano? 96 Ok No ano 2000 Tinhas tu 4 aninhos O Sporting podia ser campeão Ganhando em casa ao Benfica Na penúltima jornada Bastava ganhar ao Benfica Que não jogava a ponta de um chaveiro Não me levas a mal Mas o Benfica não jogava nessa altura A ponta de um chaveiro Tinha lá um egípcio No entanto Depois de 3 bolas ao posto De uma chuvada incrível No minuto 90 Um quebrão do egípcio Chamado Sabri Que nunca tinha feito nada Pelo Benfica Marca um livro ao Schmeichel Golo Golaço Mesmo à minha frente Estavas lá Mesmo à minha frente E perdemos esse jogo Faltava um jogo Que bastava sermos Que bastava ganhar Para sermos campeões Tínhamos duas hipóteses O jogo esse em Vidal Pinheiro Estádio que já não existe Contra o Salgueiros Que lutava para não descer Ou que já estava Já não lembro Eu vi Eu vi Pais Avós A chorarem A dizer Nunca na vida agora Ganhamos ao Salgueiros Ao grande Salgueiros O que no Porto Nós nunca ganhamos lá E eu puto na altura A ir-te para levantar Gajo do céu Meu amigo Tenha calma pá Não pá Porque isto é o Sporting E vou-te dar outro exemplo Do que é isto é o Sporting City Ganhamos um zero em casa Com um golo do Xandão Vamos lá Estamos a ganhar 2-0 2-0 Ok 2-0 O City tem que marcar 4 4 para passar Segunda parte Marca 1 Marca 2 Marca 3 E só não marcou Porque o Patricio defendeu Falta 1 Eu vejo um amigo meu Em minha casa Andar de um lado para o outro Aos gritos A dizer Pai Nunca vai esquecer Somos os bobos da Europa Pai Somos os bobos Isto é uma vergonha Uma vergonha Só não levamos um 4 Porque o Rui Patricio Defende o relato Do Joe Hart Lembro-me disso Quando acaba o jogo Esse mesmo gajo Somos os maiores Ninguém gosta connosco O ser Sportingista é isto Mas também vem de trauma Vem de trauma verdadeiro E em 2001, 2002 Foste 3 jornadas a nos acabar Fomos a Setúbal A poder ganhar Ser campeões Olha o que é que era Empatámos dois igual Não fomos E só fomos campeões Porque o Benfica Foi a ganhar ao Boa Vista E fomos campeões no sofá É verdade Com o Beira Mar Já éramos campeões É verdade E todos cagados É verdade E todos cagados É verdade Golo de Jardel Golo de Jardel Começámos a perder um 0 E o Jardel faz 2 Acho eu E ganhámos 2-1 ao Beira Mar Já campeões Aquele Jardel não era mal finalizado Não, fazia uns golinhos O Jardel que achou-se agora Não tinha sido convidado pelo Porto Pãozinho no Bernabéu Acho mal Não viste Mas quem é que jogou? Vivi, quem é que jogou? Mano Pá, jogou o Derlei Derlei, Diego Derlei, Quaresma, Diego Diego O Costinha Quares nomes mais representados Eu dou-te Marek Tchê Marek Tchê foi Marte o golo Estava muito o Marek Tchê Mas o Marek Tchê ir e não ir o Mário Jardel É falta Marek Tchê Mas o Mário Jardel Ruben Júnior Ruben Júnior Ruben Júnior Agora a equipa do Real Madrid Tenham lá a calminha Quem é que estava lá? O Bernardo Carlos O Bernardo Dierro Hierro, Pavon Zidane Carambio Ivan Campos Está ali Ivan Campos Orientes Grande cabelo Sim Mas sabes o que é que tem Graça nestes jogos É que vês aqueles Jogadores Podem ser treinadores ou não Mas continuam em forma Vês o Roberto Carlos Cheinho E depois cá vês o Zidane O gajo que me faz muita confusão É o Schneider O médio O Schneider foi na semana seguinte Pois foi O Schneider Colou num pote O Schneider Abandona a carreira Uma semana depois Tem mais que porém Já Foi com o Tomeladorito Vai Malta Acabou a carreira Mas a Malta tu já sabias Que ia dar para isso E para o Adriano O Adriano já tinha ali Uns traços O Imperador Mas que vê-se agora O Ronaldo Fenómeno Agora foi ter um treino de ténis Mas o Ronaldo teve problemas de Com o Bora outro problema O Ronaldo agora Foi ter um treino de ténis Com um gajo Que era treinador da Serena E foi de um Jokovic E não sei o quê E o gajo está Pá e nunca vi ninguém Tão gordo na vida O gajo está Que exagero Juro-te pá Que exagero Para o Ronaldo Fenómeno Está com uma barriga E bem Não é? Sim Se nós não poderem engordar Também depois Mas acho que no Ronaldo É mesmo um problema de saúde É Ele tem um problema Qualquer de saúde Não sei qual é o problema Mas deve Acho que o Ronaldo Ah tem um problema de saúde Porque ele jogava no Corinthians E ele já era gordo Era Mas marcava com um cacete Sim Fazia golos Mas ele até no Real Madrid Ele no Real Madrid Já estava Assim Não era magrinho Não era magrinho Mas já estava mais pesadão Era uma pessoa corpulente O gajo no Madrid Ainda faz um e-trick Que é de saúde Que é aplaudido Não se vi que era de saúde Bem tu estás a gozar Como uma pessoa Que tem problemas de saúde É verdade É o habitual Isto fica-te muito mal O habitual de Tiago Almeida Isto fica-te muito mal Mas também não sabia Posso ir para esse lado Não estás do nosso lado Não é que estou demasiado Aperto de alguém que goza Com pessoas que têm problemas de saúde Não mas olha O Schneider Eu gostava muito Grande jogador O Schneider Chegou a jogar no Real Madrid também O Schneider jogou Eles tiveram lá O Roba no Schneider Não fizeram nada especial No Madrid Roba no Schneider Van der Vaart Van der Vaart Um telário Mas o meu preferido Era o Van Persie Desses holandeses O Van Persie Que foi expulso Naquilo que claramente Ouviu o árbitro E arrematou Mas pronto Lembraste dessa Mas a minha dúvida Era o seguinte Agora falaste em Schneider Que é Falámos do Fernando Santos Que fomos campeões europeus Com alguma dificuldade Não jogámos muito bem Mas por exemplo Quando é o Mourinho Quando ganhou aquela Liga dos Campeões O Inter também não jogava Um futebol Tinha o Milito E o Etoa lateral Mas toda a gente dizia Bem O que eu acho que foi Daquela equipa Mas aí há um lado Portugalidade Sabes Pois Se fores a Não, não Estou a dizer que Tu como português Vês o Mourinho Desta forma Tu entras Ah, estou a perceber Se fores alemão Se calhar vês aquilo É pá, que nojo Pois, percebo E também há ali Uma outra situação Que é Não é só o gajo Ter ganho É o Inter Eliminou o Barcelona Sim, do Guardiola O Barcelona do Guardiola Portanto aquilo Toda a gente achava Que era impossível De conseguir O Mourinho consegue Pondo o Etoa lateral Sim, sim, sim Eliminou e depois Vem o Mourinho Já desligam as luzes Ah, sim, a correr E o Mourinho Sim, a passar de um ar Sim, sim, sim Na Mourinho, caralho É pá, sim É aquilo Acho que o Mourinho É capaz de treinar Em Portugal algum dia ou não? Acho que sim Acho que sim Acho mesmo Tu tendo a carreira Do Mourinho voltava Ok, uma coisa é seleção A tua coisa é clube Achas que Tu enquanto Algum de vocês enquanto Mourinho voltava Eu acho que não é a primeira opção dele Mas eu acho que pode acontecer Achas? Eu estou numa fase que é Mas alguém quer Não, em Portugal Não, não Sporting Porto e Bifica Querem Querem Neste momento ia mais no Bifica Mas querem mesmo Querem Não, e o gajo Também Ele já fez mais ou menos As passas com o Porto Ele Na altura Ficou aquilo um bocadinho entalado Mas ele ia para onde, não é? Arábia Seleções Seleções Mas pá, imagina Roma Ok, não tiveste sucesso na Roma Mas aquele sucesso QB Não, ele Acho que ele pode ter A porta aberta Mas para que eu vi Acho que ele pode Mais uma vez Acho que mais uma vez Ele pode ter a porta aberta Isso é uma relação tóxica Acho O gajo é amado O gajo é amado Mas eu acho que ele vai à procura disso Agora daqui para a frente Ou seja, clubes onde ele tem esse impacto Exato Sou eu Estou aqui, sou eu Agora é a mim Sim Mas atenção Já houve muitas alturas Em que o Mourinho Era maior do que qualquer clube Isso é Hoje em dia já não acontece Não Atenção Sim, mas atenção Por exemplo Falava-se no Mourinho No Bayern Não, não, não Não imagino o Bayern Hoje em dia a dizer Há uns anos sim Porque a liderança dele Hoje em dia já não A liderança dele De sou o maior Só resulta quando tu ganhas Ativamente Vocês viram a moto aqui para ontem? Sim, sim Vocês viram o que é que apareceu No oráculo do Zé Mourinho Sempre que ele aparecia? Desemprego? The special one Ah Não dizia Futebol manager Até podia só não dizer nada Não é? Sim Zé Mourinho Ele ia abanar a bandeira de Cedrez Special one Embaixo dizia da special one E foi um estagiário da Sport TV Não, não E foi a infografia internacional Mas ao mesmo tempo Para quem não conhece o Mourinho Quando diz da special one Parece meio que ele tem ali um problema qualquer Sabes? Estamos agora aqui um menino com a bandeira Se não conhece o Mourinho Parece só o Mourinho com o problema The special one Depois de gordofobia Agora o Vasco Estás bem aqui É pá Estás bem 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 Ok Mas se fosse sempre H também tinha muita piada Zé Mourinho Unemployed com o número ao lado Meu Deus Liguem Mas pá Eu acho que o Mourinho Gostei muito dessa analogia de Ele muitas vezes é maior que os clubes E será que ele procura isso? Será que ele também gosta de estar em sítios Onde sabe que tem uma influência tão grande Mas repare A Roma A Roma A Roma é um clube gigante A Roma teve 70 soldados no estádio Seguidos Pois O Mourinho contagia Pronto Depois A certa altura Se não ganhar Pode cair Os do Chelsea cantam por ele O Mourinho O Mourinho saiu Ou seja Não estou a falar da estrutura Estou a falar da perspectiva dos adeptos O Mourinho saiu bem Ele vai lá e é adorado na mesma Imagina-se o Vilas Boas Ganhar as eleições Achas que podia chamar o Mourinho? Mas é agora Se o teu chefe Não Não vai acontecer Não vai acontecer Vilas Boas ganha as eleições? Eu sou débito do foco do Porto E prognóstico só no fim Não sei Não sei Houve picardia agora Houve picardia recentemente 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 Gostavas de ter que vir Houve um vídeo de Brune O que estou a dizer? Claro Houve um vídeo de Pinta Costa Disse que Nós em 2011 Observámos o da Brune Mas o da Brune Pouso foi para o ano Para o Chelsea Que é treinado por quem? Mas atenção Mas é Vilas Boas Que o observa É isso Supostamente O Porto jogou contra eles Contra o Genk Eu acho que o que o Pinta Vamos ter que dizer foi Nós observámos um jogador E ele foi para onde? Para o clube do Vila Lisboas A provar que o Vila Lisboas Estava-se a foder para o Porto Não, mas que é estúdio Estou estúpido Eu acho que falou-se Não faz sentido Não faz sentido Mas falou-se na altura Já tinham falado sobre o de Brune E depois quando ele foi Foi atrás O que eu acho que ele pode estar Eu não sei Mas o que se calhar pode estar A tentar ser dito é Ele sabia Conhecia este jogador E levou-o para o Chelsea Onde foi, é? Claro, pronto E faz todo sentido Não, a história Eu acho que o Ricardo Carvalho Olha, vai para aquele Onde eu já não estou Exato Eu observei-te lá Eu prometi-lhes Eu prometi-lhes Vai lá, vai para aquele E depois podes jogar contra mim E ganhar-me A posteriori dessas É sempre estranho Há aquela do Ah, o Alan teve para vir para cá Tinha 17 anos Opa, mas agora falar disso É bonito Mas na altura Quem estava a decidir Sabia lá se o Alan iria ser Ia dar jogador ou não, não é? Dei o Alan como exemplo Podia dar outros Claro Porque há milhares de casos desses Sim Mas pronto Eleições a 27 de Abril É pá, muito engraçado Não sei se vocês viram ou não Não sei se vocês mandem a notícia Mas Quem é que uma pessoa pensaria Porque agora Foi anunciado o primeiro Membro da lista do Pinto da Costa Padre Américo Ah, sim Eu acho isso É tão bom Padre Américo Não, pá, isto é Américo Américo Cardeal de Setúbal Atenção Porque Padre Américo Deixou de ser há bem pouco tempo Cardeal de Setúbal Porto O presidente Do Grupo Renascença Fui Ah Ok, ok O Cardeal de Setúbal Ok, isso faz sentido Mas é um gajo o Padre Américo De repente Tipo, é um gajo daí Percebes? Não percebi a pergunta Ele se ele é um gajo? Não, ou seja Vai, vai Já estamos Ou é produzido por A inteligência Não, o meu ponto é O Padre Américo De repente É presente É da lista do Pinto da Costa É uma pessoa do mainstream O Padre Américo Toda a gente sabe quem que ele é Ou era Não é este Este nasceu em 1887 E já não possui vida Ah, tu não sabes uma coisa Mete para trás Mete para trás Deixa-me só dizer uma coisa O nosso produtor Vat Ele tem muita dificuldade Com tudo o que é tecnologia Olha, olha É o primeiro Segunda linha Do lado esquerdo É esse Vat, imagina Quando vês uma estátua À partida não é essa pessoa Mas porquê que este senhor Vai para a linha do Pinto da Costa Em primeiro? É uma pessoa do futebol É obrigatório ter um Padre sempre Não sei Não sei Mas sei uma notícia Não sei se é verdade ou não Eu não conheço o senhor A dizer que ele era benfiquista Olha, não sei Portanto Isto também parece uma clássica, não é? Não sei Não sei Mas também te digo uma coisa Que é Imagina que era obrigatório ter um Padre Não estão todos a como os Padres O Vaticano FC Olha, tem que dar um mérito Sim, sim Porque já ouvimos aqui neste podcast E foi das melhores Puxada, mas Puxada É pá, não É só teres dar o mérito também Estás sempre na Pronto, o teu trabalho é analisar agora Desculpa Deixa-me cá ver aí que estão aqui no Wikipedia Do Padre Américo Eu acho que o Padre Nasceu em Lessa do Valeu Matosinhos Ah, trabalhou na jornada mundial da juventude Que senhora Estás a ver no currículo dele Como é que o professor Costa Carreira política Estou a ver se é a pessoa certa A volta ou a culpa Eleito pelo PS Pois estão lá todos, não é Vasco? Eleito pelo PS aqui Na Assembleia Ministro do Matosinhos E os filhos já estão E os filhos só não estão Porque ele é padre, pá Olha Vasco Foi ordenado por esbíteros em 2001 Ok Portanto, de repente ele é membro Eu acho que Eu acho que é uma presidente ou não Estamos aqui Extinções Papa BN16 Grau de Coríntia Ah, olha Tem a parte das poêmicas Tem o Dragão Douro Tem o Dragão Douro do Algo do Porto De quê? Olha, teve um Dragão Douro Primeiro que tu Ando de Bolo Ando de Bolo? Não, eu tenho um Dragão Douro de quê? Ah Olha, clica lá no número 11 Para ver O que é que Ali em cima A seguir a Dragão Douro Dragão Douro Clica lá naquele linkzinho À frente de Dragão Douro Isso vai ser muito complicado Só para ver Ah, tem-se aí a filigrafia Para cima, para cima Para cima, para cima E no número 11 No número 11 diz o quê? O mal amado O mal amado Hum Meu Deus O mal amado Já estamos a entrar aqui na vida profunda Do Padre Américo Fala tu cato lá Com o presidente e com o presidente Do Padre Américo Confesso que quando acertei o convite Para estar aqui Não pensei que alguma vez Estivéssemos a ver o Wikipédia E artigos sobre um padre O Wikipédia é Padre Américo Muito bem Isto é um podcast de variedades Autenticamente Acho Acho bem Diz-me uma coisa Só para falar Eu sendo esportinguista Não quero Imiscuir aqui demasiado Nas eleições Acho que Vilas Boas Está a marcar terreno agora Para ganhar na próxima eleição Eu acho que Ele disse que não se ia candidatar Numa próxima Acha? Ele disse isso? Disse, disse Disse que em 2028 Já era tarde para ele Mas pode ser Ele já está quase com 40 e tal É teu céu Imagina o Pinto da Costa Com 80 e tal Olha, em 2028 Já não estou capaz Não, mas o Vilas Boas Sempre foi do género Em 2012 Tenho este projeto Fazer o Dakar E não sei o quê Em 2014 Olha, agora é o Catrana no Japão É que este é que me assusta Catrana no Japão E depois O Boca O Boca é incrível O Catrana ali na bombonera É exótico Imagina Ele é um James Bond Sem ser espião É Imagina Estamos a fechar um jogador Mas está no meio do deserto Não tem rede Percebes? É um bom vivã É um bom vivã É isso Agora Sei lá Nos camarotes do dragão Vai começar Acho eu Acho que vai começar a elevar ou não Eu acho que sim Um bom gin tónico Está tudo assim Tudo o jogo Eu acho que sim Pronto, vamos ver Mas atenção Ele está com uma postura Muito também como o Varanda Estava no Sporting Ok Intenção Claques Ah sim, sim Está a distanciar-se É verdade Não podemos dar demasiado poder É verdade Mas achas que não poderá ser Pelas 50 mil ameaças Que ele recebe diariamente Das Claques O que seria ele dizer assim Bem, Claques Adoro Continuem o vosso trabalho Grande fã O Baixo não comentou aqui A questão das faixas Quais foi? Faixas desaparecidas Faixas desaparecidas Não percebeu o que é que se passou Roubar umas faixas Depois foram queimadas Na Croácia Sim, porque é a amizade Do Eduk Split com o Benfica Das Claques Dos clubes Mas foram as faixas roubadas? Foram, foram É de viagem Não, do museu Do museu Roubaram do museu Sim, sim Foram parar à Croácia Foram parar à Croácia Ninguém no museu do Porto Achou estranho Entrarem lá quatro gás Com camisolas do Benfica Queremos ver o momento do Kelvin Vai-se vir E foi o Gruíde Ah, pode ter sido Pode ter sido Marco Gruíde A única coisa é que ele é sérvio Está bem, mas é Gruíde Portanto, usar com gordos Deficientes E agora um pouco de xenofobia Sim, sim Aliás, os servos e os croatas São conhecidos pela amizade Eles são muito amigos Sim, sim Acreditas que o Porto Pode ser campeão ou não? Enquanto matematicamente Ainda não tirei o Porto da lista Enquanto matematicamente for possível Vão vá connosco até ao fim Sim E há um Porto Sporting Agora é levantar a cabeça E pensar já no farinha Há um Porto Sporting Que estás confiante de ir ao Dragão O Vasco está confiante Eu quero ter quatro pontos de avanço Nessa altura Bem, eu gostava muito de ir ao Dragão Com o Tiago Almeida Olha Não vou tacar nesse dia Cá nem que dia? O cara tipo 26 de Abril 27 Nesse fim de semana Não vou tacar E por que vais festejar o 25 de Abril? Pá, vou para Nova Iorque Ele vai embora porque ele não ia Contra o 25 de Abril Ele é contra Ele é contra o 25 de Abril Não, mas apercebi-me Que marcaram uma viagem para Nova Iorque E depois estava a dizer a 13 Ah, mas foi sem querer Apercebeste Ah Não, ou seja, marquei E de repente Eu acho que todos marcamos Nova Iorque Para um Porto Sporting E ele é lá então Diferente ou não? Eu claro Tu vais sozinho Tu vais sozinho Estranhamos o facto Porto ter melhorado muito Com a ausência do Taremi, ou não? Por acaso eu Assim, eu sou um grande fã É um facto, para mim Sim, sim Não, melhorou bastante Porque eu acho que Eu sou um grande fã do Evan Nilsson Não sei se as pessoas aqui também Neste podcast já repararam E recebo algum hate Diz que o Evan Nilsson Não disse que era melhor Tu não digas isso Vai ter uma carreira melhor do que o Yokers Vamos por assim Vai ter Onde? Em todo lado Assim, não é em todo lado O Evan Nilsson é um ano mais novo que o Yokers O Yokers há um ano Estava na segunda divisão O Evan Nilsson está a jogar o oitavas da Champions Não parece assim uma opinião Ok, entendo Sinto-me descabida Entendo Acho que Depois de eu ter dito isto O Yokers pode ou não Está a fazer atrix e gols Portanto, se magoa Magoou um bocadinho Mas pode Ele não deu em outubro Sim, sim, sim Está bem O Yokers já Não, mas foi depois do 5-0 Do Porto Ao Benfica O Evan Nilsson fartou-se de jogar E eu continuo a achar Que o Evan Nilsson tem muito futebol Não, claro que sim E o Yokers também Eu prefiro o futebol Evan Dowski Como ele me chama Levan Nilsson Ou Evan Dowski Ou Eva Gol Ou Eva Gol Entretanto, já sei Tenho ali uma tatuagem Tenho ali uma tatuagem A dizer Blast Se quiseres fazer Que é igual a dele O que é que o Evan Nilsson tem Eu posso dar-te uma cópia E entretanto O festejo é assim Ele pede o Silva Copiar o verdadeiro Mas pronto É copiar o verdadeiro Isto diz o quê? Eu acho que é verdade Que o Porto está a jogar Melhor sem o Taremi Porquê? Porque solta mais o PP O Chico Conceição está a jogar Sim, eu acho que não é Para o Taremi diretamente É pelo que tu conseguiste Juntar sem o Taremi É verdade Eu vou lá com o Paz E o Chico Conceição De que a seleção Sem o Ronaldo É tipo o Porto sem o Taremi Eu estou assim Atero para a frente Não, mas Nós gostamos de te ouvir Eu acho que o Atenção Nada contra o Cristiano Mas a diferença é a missão É a missão A diferença é a missão É verdade, eu percebo Eu gosto muito do Ronaldo Pai Eu quero que ele faça uns Também eu Não, não sei Mas eu gosto muito Pai Pai é meu filho Sabes que o problema é que Eu amo Percebes Muita malta Hoje Pensa que essa tua opinião É porque não gostas do Ronaldo Nada contra Pelo contrário Ou seja Não se aceita essa opinião Sem dizer Epá, este gajo não gosta do Ronaldo Epá, não Eu gosto muito do Ronaldo Adoro, adoro o Cristiano Eu via o Cristiano Eu jogava quando era puto No estado universitário Quando era treinado O Iordano Na equipa B Eu dizia Epá, este gajo vai ser um grande jogador E foi um grande jogador E é dos melhores de sempre A verdade é que Hoje em dia É a nossa seleção E isto para mim É Basta ver o 5-2 à Suécia E até não sei se se lembram Uma campanha de Liga das Nações Quando ganhámos a primeira Quando o Ronaldo Não jogou a fase de qualificação Mas depois jogou A fase de cárcel Em Guimarães e Porto Fizemos dois ou três jogos sem ele E jogámos para caraça Foi o melhor período do Fernando Sánchez Em termos de exibicionais Vamos ao Gonçalo Ramos Jogar a tri Vamos a esse jogo também Sim, sim Portanto Mais do que não gosto do Ronaldo Eu acho que Não temos que nos assustar Que quando o Ronaldo acabar O que é que vai ser É para o que é que vai ser Rafael Leão Bernardo João Félix Sim, porque ele não está a sair Num pico, não é? Ele já está lentamente A descer um bocado Os pés Mas é muito difícil Os pés dele Porque as figuras Claro, claro É isso que eu estou a dizer Mas vamos dizer que falta Porque também estamos à vitória É mesmo isso Pá, basta ver Eu no outro dia vi Pá, no último jogo Lá do Al Nasser Há um atraso Da equipa adversária E tu vês o Ronaldo A ler a bola É chegar lá E o Ronaldo há 10 anos Ele era golo Este Ronaldo Não conseguiu controlar a bola Registei o facto Que estás a ver Liga Saudita Já foi Chocante o suficiente Sim, sim Mas por acaso Eu também vejo alguns jogos Da Liga Saudita Vês? Vês o jogo todo Não, vejo o jogo todo Vejo com o Otávio A jogar um bocadinho Depois mata o chadão Ah, pois pelo Otávio Pá, eu amo o Otávio Sim O Otávio, aliás O Otávio é top 10 mundial Pá, não é top 10 mundial Tu estás a querer Que eu tenho uma opinião emocional Mas por acaso Eu estou a pensar Que tenho que comprar Uma camisola do Otávio Top 10 mundial De médios O Otávio É um jogador Que é do caraças E podia ser ainda melhor Achas? Acho Acho mesmo Mas porquê? Acho mesmo Pá, acho que Como é que eu ia dizer isso? Ele É um bocadinho de Djokovic Deixa-me tentar explicar Ok É um gajo Que de vez em quando Alimenta-se Do facto das pessoas Não gostarem Ok, certo É quase um Não gostam, não gostam Olha para mim Se ele se concentrasse Em não tanto Eu preciso ser odiado Para jogar bem Mas deixa-me ser o melhor Que eu consiga fazer Pá, era um jogador do caraças Ok Era um jogador do caraças Irrita-me também Vou também dizê-lo O Pepe Podia estar na lista Dos melhores centrais Da história do futebol Estás a ver? E olhando para trás Chateia-me que Aquele ponto de pé Que ele dá nas costas Daquele gajo Aquela entrada no arsenal Do joelhinho à frente Não precisas de fazer isso Pá E chateia-me muito Que hoje em dia Quando ao pensar no Pepe Eu pá Foi inacreditável Aquela exibição do Pepe 120 minutos contra o arsenal Gajo com metade a idade Ele caiu para o lado E no euro E no euro também Aquela exibição do final do euro É inacreditável E quando se olha para trás Pá E chateia-me de pensar Pá, sim, mas Fica manchado É pá Aquela entrada Aquele morrinho ali Pá, parquinho É verdade E chateia-me Até o Zidane chateia O gajo teria acabado assim A carreira Sim E mais ou menos Quem é que tem Uma carreira maculada? Gareliniker Fui muito atrás Não sei, não me lembro Não sabes quem é o Liniker? Não sei Ah, ok É jogador Só por dar-se Não sei se o Liniker É de polémicas ou não de futebol O Gary Liniker Tem 456 jogos na carreira Zero cartões amarelos Ah, eu achava que era Que estávamos a fazer uma ironia De um problemático Mas que Vinte vermelhos Ah, não tem nada Mas ele enquanto comentador Não é meio polémico Não, não, não É assim, dá opiniões Mas não é polémica Não é Sim, sim, sim Não é incendiário É meio snob Mas em campo Ele vem dos Linikers Da Somália Não tem nenhum amarelo O gajo Zero Ah, giro Nunca levou um amarelo Nunca Nenhum vermelho Mas é inacreditável É inacreditável Dentro de campo O Messi também não tem muitas Não tem muitas Não tem muitas Mas tem algumas Dentro de campo Até recentemente Olha, pela Argentina Contra a Holanda teve Estava muito mais aceso Mas dentro de campo De Tem uma que eu Oviei Uma vez no Al Clássico O gajo remata a bola Contra o público Não sei se lembrou-se dessa Não A bola está Aí fora Bateu lá na placa Eu acho que Já não se usei Tipo, ah, o Messi é um santo Já ficou um bocado esquecido O Messi não é um santo Mas eu acho que para ser o melhor De todos os tempos Imagina, o Federer não era um santo Não dá para ser um santo Não, não, não Sim, partimos com as contas Já, Guedes A única sentimento é mesmo o Nadal Estou a dizer no sentido Na posição do público Nem estou a dizer a personalidade dele Estou a dizer a forma como tu vês Aquela figura Olha, o Beckham tem ano-cassos Sim, o Beckham tem imensos Mas há imensos casos Imagina, há imensos casos Que são desculpáveis O Henry não me imagina nenhum caso Agora, dar um pontapé na cabeça De alguém já não é muito desculpável Sim, claro Há imensos casos Que é tipo, perdeste a cabeça Houve um empurrão O Zidane Tu desculpas aquilo Foi uma cabeçada Foi exagerada Olha, um gajo que está no chão Ele está ali A mim o que me chatei do Zidane É que tinha tudo para sair Campeão, tipo, mundial Melhor jogo do mundial Se cá ainda leva a bola de ouro E de repente França perde Porque fica com menos um E se cá não Foi para o Cannavar E vai para o... Estão a ver? Cannavar a bola de ouro Isso é que me chateu Claro, olha Um gajo está a ser... O que é que o Materazzi? Deve ser mesmo chato o gajo Isso é, claramente Mas foi sobre a irmã Acho que está a ser o... Mas também, em conta a vida Que o Antijogador Não o levou com bocas Sobre a irmã Na vida toda Mas devia estar com ele mesmo Devia estar com ele mesmo É uma final do mundial E deve-lhe ter sabido Boa da bem a cabeça Deve-lhe ter sabido mesmo também É bom que tenha sabido Gostou-lhe iluminação Tu tens-me a perder, tu ou não? Não Não? Não 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 Enquanto adepto Enquanto esportista? Não, não tenho Por exemplo Se... Agora, falando de futebol Agora, falando de futebol Se o Sporting claramente Olha, vou-te dizer Chateou-me O jogo com a Atalanta Ok Não me terias chateado Se tivéssemos levado 3 ou 4 Tipo imaculados Sim Fomos espézinhados Portanto, mais ali a diferença mínima Agora, a partir do momento Em que tu pensas assim Antes do jogo Será que eles vão esforçar? Será que eles querem ganhar isto? Ah, percebo E de repente Tu vês 1, 2, 3, 4 Flagrantes à boca da baliza Pá, aí chateei-me Sim Portanto, não teve a ver com o perder Sim Teve a ver com o men Eles queriam ganhar Certo E à frente da baliza Tudo que era má opção Foi a opção que eles tomaram Portanto, isso irritou-me Agora, se levámos 4, 5 E tem Pá, por exemplo Munique Lembras-te do Bayern Sim, sim Levámos 7 Fomos espézinhados Aí não há nada a dizer Aí é Mas, por acaso O aplauso, mano Sim, sim Não há nada a fazer Eles são bastante melhores do que nós Levámos 7 e de repente O Moutinho marcou o melhor golo da carreira E não contou E não contou Ah, ninguém se lembra Mas, por acaso Eu sou incapaz de imaginar Vásco Palmeir Uma das figuras mais simpáticas do nosso país Do Natal Perdeste completamente a cabeça Mas não te acontece Acontece em casa Não Não Eu sou mau Eu sou mau O jogo com o Atalanta A minha mulher estava ao meu lado E não estava a ver o jogo Mas, àquela altura, disse Não sei com quem que eu casei Porque Não, olha E tu ainda é eu, pá Não, olha Atrás desta mesa Esta mesa Tem uma parecidíssima Da loja sueca Tinha De Vireia De Vireia No lance do Edwards Ah, tu passaste-me com o Atalanta Foi ali uma merda É, para mim Não pude Tipo Na altura Na altura Ao menos tentem lá ganhar isto E tentaram ganhar Paulinho com o chapéu Em vez de chutar em frente O Edwards Alguém que diga agora Diz que ele pode ir em frente Ele pode Ele não tem de fletir Para de fletir Vai em frente A beleza está à frente Tudo errado O Edwards chuta para baixo Se não chutes para cima Se a bola está a pingar Se lhas com esta parte do pé A bola vai para cima Chuta para baixo, cabrão E pá E foi tal e qual isto estava a acontecer Foi Foi Mas depois no final pensas É pá, se calhar exaltem-me aqui um bocadinho Não, não, pedi desculpa Pedi desculpa O que é que os meus filhos estarem a chorar Não, pedi desculpa E fui acordar os meus filhos Já estava o Daniel pedindo desculpa também Por ser um pai Um pai que ele não quer que eles vejam Mas tens memória de qual é que foi o jogo Eu acho Eu pelo menos tenho Não sei se vocês têm ou não A memória do jogo Que mais te Ou te chorar Ou mais te irritou Mais Pá De ficar assim preso Foi agora em 2004 Foi Nem tanto suporting Mas estavas no estádio não? Não, não Para Sassoni Não, não, não Uma pequena história Posso contar Já contei algumas vezes E posso contar aqui História engraçada Primeiro jogo Lembra-se contra quem foi? Grécia Onde? Dragão Dragão Gol de quem? Gools de quem? Ronaldo Ronaldo Caragunis, primeiro gol Sim E o segundo? Penalti Os jogadores de Porto Os voos e o Benfica Penalti E o segundo foi penalti da Grécia Há que ter sido o Carichanis? Não Não, não Foi o O médio Santos Agarakis Não Creca Não Vacinas Vacinas, muito bem Penalti Foi do Jarduido? 2-1 2-1 Ronaldo marca de cabeça Depois, já quase a acabar Esse jogo vi em casa De uns amigos meus Ao pé da RTP E como perdemos Não voltei lá A RTP não correu Não, não Eu nunca mais voltei a RTP Não, ali perto Ali Na primeira zona de chelos Segundo jogo Malta Não podemos ver no mesmo sítio Pois não Temos que ganhar Onde é que a gente vai? E o meu amigo Tinha uma casa muito fixe Uma casa pequena Ali a nega Tipo a Assembleia Da República Vocês estão de costas para a Assembleia E há umas escadinhas Isso aí perfeitamente Ok Com as casas muito fixas aí Sim, sim Poder uma igreja Exatamente Então Igreja do Cazé Igreja do Cazé Olha, parabéns Obrigado Já passaram alguns Exato E então Nesse dia Eu estava Já trabalhava Na Renascença Na Mega E então Nesse dia Saí da Mega E fui a pé E memorizei Todo o meu trajeto Inclusivemente Dinheiro que levantei Qual a caixa em que levantei o dinheiro Foi onde já agora Por curiosidade O que? Onde é que levantaste dinheiro? Na Caixa Geral de Depósitos Na rua Sabe mesmo A minha pergunta era quanto Mas eu não sei Espera aí Saí de Ruaivant Garrete Ruaivant Passa Camões Sim Subiste ali Portanto subi ali Depois desci Calçado do Combo Direita Virei à direita Para aquela que vai dar à escola Estava lá assim Com uma cama de vigilância Obrigado Agora não me lembro O nome dessa escola Escola com cor rosa Ao para o lado da igreja Depois viras à esquerda Era a casa dele Então humorizei tudo A casa Era daquelas casas Com umas roelazinhas A porta de casa Dava para a sala Então quando eu cheguei lá Estava a tocar o hino Da Rússia Que jogámos contra a Rússia Segundo jogo Ah pois foi Na luz E quando Foi o hino de Portugal Entrei Saltei para um puff Que ele tinha em rebelê Para o lado esquerdo E sentei-me no sofá Ganhámos esse jogo Golos de Rui Costa E não Fui em 4-0 4-1 3-0 Acho que foi 2-0 Foi 2-0 Rui Costa marcou 3-0 Se não me engano Ou o segundo O Simão não marcou O Simão não marcou Epá não sei Olha lhe vê aí Portugal e Rússia Era em 2004 Eu acho que foi 2-0 Eu acho que foi Pestiga Eu acho que foi 2-0 Eu acho que é Olha para uma 2-0 Chupa 2-0 Manich e Rui Costa Rui Costa Rui Costa foi um cruzamento Da esquerda do Ronaldo Que Rui Costa desviou E então Ganhámos Portanto Hino da Rússia Porque foi Rússia e Portugal Portanto ainda Rússia toca primeiro E eu entro No nosso hino Salto para o Puf E rebolo para o lado esquerdo Ganhámos 2-0 Último jogo Contra quem? Do fase de grupos? Espanha Espanha E o que é que Vasquinho faz? Rebola para o Puf Exatamente A mesma merda De caminho Tudo A mesma merda Atravessei a rua No mesmo sítio Levantei dinheiro Comprei uma cerveja No mesmo sítio Abri diretamente No mesmo sítio Voltei Estava a tocar o Winda Espanha Eu esperei Eu esperei Entrei Puf Pumba O que aconteceu? Ganhámos quanto? 1-0 Apurámos em primeiro Nuno Gomes Em primeiro Inglaterra Fiz a mesma merda Mas fizeste-me pior Eu tive que ir a mais frio Eu levantei dinheiro Inglaterra A mesma coisa Meia final Países baixos O gajo até gostava de Olander Não vou fechar Olander é fixe e tal Chupa Convidaram-me para ir a Alvalade Tu disseste Não vou Claro que isto depois foi Uma coisa que foi sendo espalhada Pelos meus amigos Claro Dia da final O meu telefone não tocava Tu vê lá o que é que faz Fazes Faz a mesma merda E eu tejo no esqueteiro Eu faço tudo E não Portanto isso aí Ah eu agora estava com medo Que tu me dissesse Não Que não fizeste Que a culpa é a tua Não Ia culpa é a minha A culpa cósmica seria a minha Não Nesse dia O Ricardo Sem mal ao cruzamento Não Não E então E então Ricardo e essa baliza O Ricardo e essa baliza O Palmeiro Não Vi o Palmeiro na central Estás aí Esse foi o jogo que mais me gostou Porque depois toda a gente Ligou para mim E depois é que Ficaram uma semana A falar desse Mas sabes o que é que eu acho Ah olha Um que me gostou muito Agora desculpa Voltando mais atrás Aí foi um comando da televisão Que foi um grato Sofreu Rapidiana Sporting Taça das taças Ou o que é que é? Taça UEFA Portanto Nós perdemos Perdemos com o Cacinho de Salzburgo Ah isso eu não estou lá Não vai estar lá atrás O último jogo do Bobby Robson Foi despedido no avião É por causa do jogo Ganhamos K2-0 ao Casino Lá perdemos 3-0 Foi despedido no avião Bobby Robson despedido E é no jantar de despedida Que o Chebacov tem um acidente E um ou dois anos depois Um ou dois anos depois Rápido Viena E acontece exatamente A mesma coisa Dois era em casa Contra uma equipa austríaca O Balakov tem outro acidente Sim E vamos lá Perdemos E aí Aí custou Aí custou Porque os austríacos Mas sabe que é 90 e E 5 acho eu 5-6 O que eu acho que Põe lá e rápido Viena Sporting Eu acho que o futebol Acompanha-nos a vida Ou seja Tu sabes nos momentos marcantes Onde é que tu estavas Com quem estavas O que é que fizeste Olha foi 4-0 Taça das taças Tão toda a razão Afinal Ganhamos 2-0 Foi taça das taças Ganhamos Não mas isto é mais recente Isto é mais recente Não isto é liado Vê o Primeiro Esse aí Esse aí Estás a ver Diz o ano Diz 95 95 Olha a nossa equipa Costinha Nelson Marco Aurélio Vujacic Na e B Pedro Martins Oceano Paulo Alves Domingues Chapinto e Amunique Pedro Martins O marido Que vem com Pedro Barbosa Vêm os dois Juntos no pacote Mas o Robson Foi despedido No avião Isso é hilariante E Sousa Sintra Já disse que foi O seu grande erro Sim E vamos buscar o Carlos Queiroz Vamos buscar o Carlos Queiroz E conseguimos não ser campeão Com aquela que Na minha opinião Foi a nossa melhor equipa de sempre Tínhamos uma equipa Era inacreditavelmente boa O que é que nos falhava? Não tínhamos um bom guarda-redes Não tínhamos Tínhamos dois guarda-redes De anos Nada contra o Costinha Nem contra o Le Maïc Mas pá Tínhamos Defesas centrais incríveis Do meio-camp Tinhas o Paulo Tinhas Paulo Sousa Balakov Figo Capucho Juskoviak Pá tinhas tudo Então vou meter-te aqui a rasteira Este ano também não tens um grande guarda-redes Não é? Não Mas chega Espero eu Chega Chega E o Israel O guarda-rede Não exagero O Israel Eu acho O Israel é muito bom Dentro dos postos Mas tem ali um problema de timings de saída Tem Sim E se vê-se no jogo contra a Atalanta Sim Aquela bola Pá obviamente é o mau passo Mas ele tem que reagir muito Com a Boa Vista também não é? Com a Boa Vista também sai Com a Boa Vista também Não tem que fazer aquilo O caso é engraçado Estás a dizer do futebol Acompanha-nos na vida É verdade Porque eu levei das maiores lições De futebol Até de pai para filho Que foi Sporting Benfica-Sporting Do golo do Luizão Não é? Se empatássemos Esse jogo Na Luz Bastávamos ganhar ao Nacional No último jogo Éramos campeões Perdemos na Luz E contra o Nacional E contra o Nacional Perdemos também Nem fomos à Liga dos Campeões Nem fomos à Liga dos Campeões Perdemos contra o Benfica Eu estava a ver o jogo com o meu padrasto E com a imensa malta Acabei o jogo Chorar Tirei a camisola do Sporting O meu padrasto Um lampião ferranho Único lampião naquela sala Ele viu-me a tirar a camisola do Sporting E a mandar para o chão Ia pisar Ia tipo Eu adei Parou-se ao festejo Pegou na minha camisola E disse É pá Nunca as pesinhas A camisola do teu clube Nunca E vestiu-me a camisola E disse pá Daqui a uns anos Tu estás cá Ganhas tu o pé com eu Mas pá Não faças isso E a Alemanha Daqui a malcaria Isso foi em que ano? Foi em 2004 2005 E essa merda aí Já era faccioso Estava na final Da taça UEFA Com o CSKA Atrás da baliza Onde tudo aconteceu Atrás da baliza Pá, ainda me meteu-me de castigo Porque eu tive pá E dois a geografia E não fui à final Vamos agora só Porque é na parte Desculpa Ninguém tem dois a geografia Exato Isso é verdade Um burro tem Pacias hidráulicas Ainda por cima Não foste a um jogo Para as competições europeias Minha mãe me perguntou Capitão da Rússia E eu Pítorosburgo Não Não era um jogo Para as competições europeias Era a final Pois era Era a final Da taça UEFA Foi a alva-lada É verdade Depois do mítico Jogo contra o Aze Alkmar Com o gol do Miguel Garcia Mas por um lado é assim Já sabia Estavas a ganhar um zero intervalo É verdade Gol do Rogério E ainda é gol também Mas foi Mas ainda bem que não foste Por um lado ou não Só que ele é que é merda Mais à Sporting E o Ricardo fez uma grande inscrição A malta fala muito Começa o panagem Sim A malta fala muito Da taça UEFA em casa Para com eles Da taça UEFA final em casa Para mim mais à Sporting Nem é só perderes em casa Com o CSKA É que estamos a perder 2-1 Há um canto Da direita Vai ao posto E o Rogério falha De baliza aberta Mete no poste E a bola vai para a guarda-rede A bola vai para a guarda-rede Que lança De baliza aberta Tipo assim De baliza aberta Assim Ou seja Nem é só perderes É perdes E no lance em que perdes o jogo E eles matam Bola oposta do Rogério Que depois o empate O Ricardo sai só o cruzamento Como se fosse É o Rogério Que manda oposta Eu acho que é o Rogério Que manda oposta Eu acho que é o Moutinho Que remata de fardário E o Rogério Encosta oposta É o Rogério É que depois calhar Podia calhar o da luz Não Podia Não porque estava Estava reservado Estava marcado Os estádios são Portanto o Sporting Muito antes de saber Que chegava a final Ainda assim Calhou o mesmo alvalado É que podia ter calhado o da luz Tempos e tempos antes Podia ter sido o da luz Que era em Lisboa Já dava muito jeito Mas calhou o alvalado Calhou o alvalado A vida tem estas Cheio 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 A vida tem estas Muito saborosas Isto é hilariante Ao mesmo tempo Que é muito triste É que não foi só O AZ Foi tipo O Newcastle É uma reviravolta épica Que é golo de cabeça Do Beto E vem tudo Sapinto e Pinilha E o Rochambach Rochambach E já lá Jogámos muito bem Nicolai E de repente Aliás Nós cá Jogámos sem Lietzan Contra o AZ Contra o Newcastle Contra o Newcastle O Nicolai Põe aí Sporting Newcastle É Piscina Quem marca é o Nicolai Sapinto O Lietzan não joga esse jogo Cus golos é Nicolai Sapinto Beto E Barbosa Ou não Não joga Não joga Nicolai do Alá Sapinto Se não me engano Foi o CSK Que eliminou o Benfica Não foi Não me lembro Foi sim senhor Bom Chegamos então Ao nosso compromisso publicitário Cavalo Luzitano O Veio Cavalo Luzitano está aqui Mas em que Mais uma vez Vamos jogar ao divertido jogo Que anima crianças e idosos lá em casa O Testa O Burro Melhor do que o Joker Que o Burro sou eu Também diz isso Depois do nosso convidado Ir embora Antes disso Antes disso Tenho a dizer Que o vencedor do giveaway Da semana passada Da T-shirt Da T-shirt Foi o senhor Manecas Caetano Um aplauso para Manecas Caetano Parabéns Manecas Caetano Entra em contacto com um de nós E nós faremos chegar a camisola Agora Tiago Almeida Preparou um pequeno Joker para mim Preparei aqui uma Uma pequena pergunta de trivia Para ver Para ver se tu sabes Ou se vais errar por um Ok Diz-me Todos os clubes Ui Da carreira de Sérgio Conceição Ui Ui Sérgio Conceição Porto Posso já dizer isto Porto Digo-te também assim Um O cacho foi Agora estou a não duvidar Se foi Salgueiros ou Leixões Porque um deles foi o Vítor Bruno Salgueiros Salgueiros Leixões Não Então qual é que foi o outro Onde é que ele começou O Vasco O Vasco Deixa-me continuar Deixa-me fazer Deixa-me mais Vai outro Começa com L Sim Leixões Já falámos aqui desse Não Não, não Começa com L no Porto Começa com L o primeiro clube De Sérgio Conceição Não Ai o Vasco Que tristeza Qual é que é o primeiro clube De Sérgio Conceição Epá imagina A Académica Em quando joga Académica obviamente sim Académica Sai da Académica Em quando jogador Vai para o futebol clube do Porto Vai a Itália Vai Aí Tem dois clubes ali do Norte Pois é isso Três clubes do Norte Dois com F Um com L Um F com L Não faço ideia O L já falámos aqui desse club Lessa Lessa da Palmeira Pois é Era isso que eu queria Felgueiras Felgueiras é bom Não é com F É com P Penafiel Penafiel E a Itália joga onde? Jogou Lázio Lázio e Mais dois Lázio Parma E Falta um E jogou no No Inter Ou não? Muito bem Vasco Mas Falhaste ali Esses são óbvios Ah e jogou na Seleção E no Senado 10 Portugal Também jogou Vasco Falhaste Por 3 Por imensas Mas falhei por 1 Sobretudo Se tivesses falhado por 1 Era excelente Porque falhar por 1 Na Solverde.pt Não tem qualquer tipo de problema Se falhares a tua aposta múltipla Por 1 A Solverde.pt Dá-te uma free bet No mesmo valor Para tentares novamente Para além disso Se te registares Na Solverde.pt Com o código Jogo Ganhas 30 euros Em free bets Sabe mais sobre oferta de registro No link Do comentário Afixado Jogar é com mais 18 anos Joga por diversão Com a moderação Com a moderação É Sempre tivemos Vasco Palmeirinho Apresentador do Jóquer É criar uma pergunta Em que a resposta Fosse jogo pelo jogo E a pergunta mais engraçada Se tiver mais likes Neste caso Será o vencedor Da camisola do Santa Clara Acho que é isso Do outro símbolo agora Do outro símbolo O Jóquer ou O Jóquer Astro Ou o jogo pelo jogo Também não Também não E é isto É isto Portanto Tentem a vossa sorte Voltamos ao episódio Oh Vasco Estamos a me terminar Queria só perguntar aqui uma coisa Já já Podemos ficar aqui mais tempo Podemos ficar aqui mais tempo Mas quero mesmo perguntar-te uma coisa Que é Tu da última vez Que fomos campeões Acho que foi da última vez Tu fizeste uma aposta Com uma amiga tua da faculdade E fui de Quilt para a faculdade E foste de Quilt para a faculdade Foi E eu acho que era justo O que é que estás disposto a prometer Para levar para a comercial Ou de Quilt Se fomos campeões Epá já não tenho pernas para isso Mas Epá Do Sporting Arranjámos um quilo do Sporting Arranjámos um quilo do Sporting Ah então está bem Se nós arranjámos um quilo do Sporting Mandamos ao Cuidado Vasco Palmeirinho para a rádio Sim senhor Está feito É Está feito Mandamos dois Mandamos três E o Pedro Ribeiro Que já é nosso amigo aqui do podcast Veste também É pá Do Sporting Não se fiz o que eu quero vestir Daqui a pouco estás a pedir para o Marco Luzardo Para o Marco Luzardo Isto tudo para ver o Marco Luzardo Atenção Foi refuscado não Atenção às pernas do Marco Cuidado O homem tem ali uns canhões nos jéves Aquilo é inacreditável Já se fala Olha Meta aí Escreve aí Escreve aí pernas do Marco Ah isso é o Para ver os gêmeos do menino Mas mete Marco a dizer atrás do Pedro Fadantes O que seria A terceira fotografia A terceira A terceira Ao lado Olha-me para aqueles troncos Isto é um Olha-me para aquelas pernas Ai meu Deus Aumenta isso Ele não sabe fazer Olha-me para aquilo Olha-me para aquilo Olha-me para aquilo Isto é defesa esquerda Da distrital Não repara bem A t-shirt fala no corpo do Marco The Rocky Horror Picture Show Porque o Marco parece uma coisa feita Artificialmente por um médico Tem um gêmeo e parece o Sitorf Olha-me para aquilo Bem mas o Marco e o Pedro Ribeiro Aqui estão jovens Estão mesmo jovens Com uns chinelos E uns óculos E uma t-shirt Porquê que eu não estava aqui Não sei Se calhar estava de férias Eles estão com muito ar de férias também Olha-me para aquilo Ele é o mais elogiado Então está prometido aqui Chamativo Compramos o Quilt Compramos o Quilt Está feito E já que estamos a acabar Quem vai ser campeão Em cada país Deixamos Portugal para a final Ok Itália Itália é o Inter Já está disparado É? Disparado Quantos pontos à frente? Está para 17 Está 17? Está 17 O Inter tem muitos pontos Não sei se são 17 Mas são muitos Vem aí São muitos Eu estou a dar demasiado confiança Tu queres ser Estou-me demasiado confiança Eu sinto que são muitos São muitos E vê lá a pontuação Inter Está com 14 14 76 É mais uma vitória Mas de repente o Inter fosse o Sporting Nós estávamos o género Mas vamos já com o Famalicão Sim Ok Então vamos já Vamos já com o Monza Espanha-Real Sim Real Madrid Eu acho que não vai perder a vantagem Espanha-Real O Giron ainda dá-lhe a fazer lá em cima Está relativamente perto Mas já não vai lá Não dá Mais rapidamente diria que vai o Barça Ok A luta Eu gostava que fosse o Liverpool Eu gostava que fosse o Liverpool Estou a deixar isso para o fim Portanto Países Baixos PSV PSV está a disparar Está a disparar Espanha tal França Paris Alemanha Leverkusen Alemanha Leverkusen Também estamos todos Estamos todos Em sintonia Leverkusen Agora Inglaterra Pá Temos todos Gostávamos todos Que fosse o Liverpool Claro Sim Para mim tudo menos o City Tudo menos o City para mim Eu gostava de dizer Eu acho que o City não está tão forte Porque eu gosto do Underdog Estou farto de Mas é para isso preferir o Arsenal Não, não Mas o Liverpool O clube vai-se embora Não está com um problema É assim, eu acho que há dois tipos de simbolismo O Arsenal está a fazer 20 anos dos Invencíveis Tem o seu simbolismo Obviamente Mas o do Liverpool Eliminou o Porto Nesta altura pontos 64, 64, 64 Eu como estás aqui Eu vou dizer que queria o Liverpool Mas eu na realidade Eu acho que preferi o Arsenal Por uma questão de Eu achei que nos últimos dois anos Fizeram um grande trabalho É verdade E podiam ter sido E eu sinto o Sporting ali Se não fosse o último ano do clube Eu dizia assim Senhor Agora o que é que eu acho que vai acontecer O próximo jogo do City É um City e Arsenal Pois é O City ganha Vou comentar já agora Não perco Ok O City ganha E acho que o Liverpool Não perde um jogo Até ao fim do campeonato Está mesmo com 63 Ok Acho mesmo Se o Arsenal não ganhar Podem pensar do género É para ganhar Mas temos que buscar o Jokeras Mas atenção Eu já mentalizei Que o Jokeras vai embora Mas tu metias o Jokeras aonde? No Arsenal No Arsenal Naquele futebol apoiado Que é a estrada do Jokeras Mas atenção O que é que se passa com o Gabriel Jesus Que não tem jogado tanto Está relacionado O Gabriel Jesus teve Valgo Merceleixo Está a jogar o Avert É a minha melhor Mas ultimamente Tem melhorado um bocadinho Tem melhorado um bocadinho Acho que é bom Porque ele jogava a médio E aí não fez nada Acho que não vão buscar Quer dizer O Arteta vai sair Não sei quem é que vai para lá Agora não vai sair Porquê? Não vai sair? Quem? O Arteta? Não está feito isso Ou não renovou? Não está feito isso Ok Mas também ninguém levava a sério O Barça está livre Ou vai ficar livre Ok Mas se calhar eu li Alguns que Mas eu não estou a ver O Arteta e do Arsenal Para o Barça agora E o próximo treinador do Liverpool O que é? Já falaram sobre isso? O Xabi Alonso Eu gostava de ver o Xabi Alonso Sim, sim Não sei se vai ser Eu gostava de ver Então quem é que vai ser? Dizem que ele está mais perto do Bayern O Bayern está livre Dizem que está mais perto do Bayern Mas o Bayern faz sempre isto Eu estou farto do Bayern Imagina Agora vocês estão em segundo E vão ficar em segundo uns aninhos O Bayern faz sempre isto Não vale irem comprar Então vocês não resolvem para o ano Claro que resolvem Elas ficam no Leverkusen Não são campeões para o ano Epá, que chete isso Deixem lá os outros meninos Também ganharem uns anos Agora vão buscar o treinador Dos outros gatos também Que chateam para fora Compra-me vestado E ainda tem o Ruben Amorim Que estavas no Ruben Amorim No Liverpool? Já Ok Mas é muito novo Não já É muito novo O Ruben Amorim pode ficar no Sporting Epá, mais de 14 anos Pronto É o único clube É o único clube Que eu até com um aplauso e um sorriso Digo Ruben vai Vou filho Vou ser feliz Até para o Benfica Bati a palmas Atenção E acho E nunca falei Eu não conheço pessoalmente o Ruben Mas trocamos mensagens Porque os putos dele São grandes fãs do Jóquer Jóquer RTP1 E tu olha Que conveniente Quem é o melhor amigo De Ruben Amorim Pode falar Vasco para o Meire E pode subir Sérgio Nunca falei disso Mas eu acho que é uma questão Até de De conhecimento geral E até se pensarmos Que faz sentido Que o Ruben Não ia ser letrano do Benfica Por mais que me custe Já falamos aqui sobre isto Não é grande surpresa Não me choca nada Vasco Falamos aqui sobre isto E a opinião que acho que ficou generalizada Foi E atenção E nenhum Sportingista Tem a dizer Que é traidor É mas não 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 Sim porque foi assumido Se ele saísse diretamente do Sporting Agora para o Benfica Isso não deixo Ah mas Tiago Almeida Ele vai Na altura vai Não, não, não Tiago isso não deixo Vasco o que eu disse foi O Ruben é tão simpático E é tão honesto Que ele ia arranjar a forma de nos explicar E nós pensarmos Ah pá vai lá Vai lá meu querido Tu mereces tudo Olha Deixava que isso acontecesse Se ele saísse com o Sporting campeão Pronto Ok E aí não me custava tanto O Vasco O Vasco Acho que nós temos todos enfeitiçados Pelo Ruben Amorim Que no outro dia estava a dizer Pá vocês deviam ver As conferências de imprensa Do Ruben Amorim Têm imensas views no Youtube Tem imensas o quê? Views no Youtube Ele já Ele já Mas para elas são minhas Sim Mano para o WhatsApp da família Vão lá meter like Partilhem Subscrevo o canal Subscrevo o canal Mas vejo o Ruben em Volterra Que é assim Num livro público de vida Ele não Não quer que ele se meta num Tottenham Mas também tão cedo Acho que o Tottenham agora Fica ali bem Hoje Se bem que já está a acontecer Com o Postergoglu O Postergoglu O que é que acontece Com qualquer treinador do Tottenham Que é que começa muito bem Mas depois acontece Tottenham Mas depois acontece Tottenham O que é que acontece É que tu não queres que o teu amigo Vá para lá ser pouco sucesso Mas é uma oportunidade muito boa Mas também podes, claro Mas é que sabes que Essas coisas das heranças Ou seja Tu és o sucessor do clope Não é? A herança que tu tens É difícil Quase que é preciso um para queimar Para depois voltar ao próximo É um bocado isso Mas também é verdade O Ruben sempre chegou da mesma maneira Que é um jogo Que o Liverpool Que eu me lembro Nunca vi o Liverpool jogar contra as centrais Pontualmente Mas muito raro Muito raro Portanto o City Jogar contra as centrais Hoje em dia Arsenal também já ouvi Sim, sim, sim O Aston Villa também Agora imagina o Ruben Que ninguém conhece bem E é novo Chegar lá e dizer Agora vamos jogar como eu quero Corre mal Mas o Ruben A primeira conferência do clope É mítica E toda a gente estar É É essa frase E toda a gente estar O TV goes well É o Novo Luan E o Transformar o A malta que duvida Em crentes Essas frases Que ficaram E a viver sempre na base da comparação Está a precisar do padre Se calhar o Liverpool Está a precisar do padre também Mas eu acho que por acaso O Ruben estava bem no Arsenal Pouca expectativa Há uma expectativa Não é? Mas não há uma expectativa Agora Se entras num clube campeão Epá Tem esse peso também Sim O Arteta O Arteta jogou lá E quer muito ser campeão Portanto Acho que E como se falava A evolução do Arsenal Nos últimos 2, 3 anos É brutal É brutal E acho que Mesmo que ele não seja campeão Dão mais um ano Ou dois ao Arteta O Ruben tem que idade? O Ruben tem 38 Ele é mais novo que o Ronaldo Muito bem conservado Por acaso E diga isto com sinceridade Eu acho que ele Há um certo enamoramento aqui Não Há uma paixão louca Sim, sim Eu acho que Neste momento Ele quer melhor Eu paro Eu paro as conferências de imprensa Eu paro E diga à Tereza Não é giro E ela vê também E ela diz Não diz isso mesmo Ela vê também Juro-te E vai-te pedir o número de telefone Possivelmente Agora recordo Por causa disso Quando o Vasco Me convidou Eu disse O que é que a gente vai falar Paz lembra-me de uma coisa tonta Lembra-se quando o jornal A Bola Fabricou uma entrevista Com o Ruben Amorim À base das conferências de imprensa dele Ou não? Não Não se lembram disso? Não, não, não A entrevista O título era Pesquisei A Bola A entrevista que o Ruben nunca deu É Aqui há uns tempos A Bola Faz uma entrevista com o Ruben Amorim Apenas com os certos de conferências de imprensa Ok Estou precisando E eu Onde é que está? Está ali, olha aí A Bola A grande entrevista que o Ruben Amorim nunca deu Pá, eu achei isto espetacular O que só te dá razão Mas isto é Queria em Muteal nunca ter visto Estás a ver? Mas espera É só escrito, não é? Não está Óbvio, óbvio É só escrito Mas a Bola Não, mas era linda de pegar em clipes Provavelmente a Bola deve ter tido assim É pá, o Ruben, filha da mãe Nunca aceita os nossos convites Pá, queremos estar na entrevista Alguém disse assim Pá, então olha Sacamos aqui as respostas do gajo Nas conferências de imprensa Pô, uma entrevista feita É o clickbait É o chamado clickbait A grande entrevista que o Ruben Amorim nunca deu O que é aquela coisa que nunca deu Ah pá, deu ao João da Bola Não, não, não Literalmente Nunca deu Ele nunca deu Ah, ainda mais clickbait É clickbait duas vezes Sabes? É a grande entrevista que ele nunca deu É pá, a Bola conseguiu sacar Parece que não alguma coisa, mas não Ele só que nunca deu Quem é que consegue ter este nível de notoriedade? Um homem bonito Eloquente Convios no YouTube Mas ia dizer Ah, isso convios Sério Neste momento que você já mostrou Ficava melhor no Milan, por exemplo Em Itália É pá, eu não quero o gajo em Itália Também não quero Ficava melhor Não deixou o vosso menino ir para a Itália Vocês parecem-me dois pais É pá É para uma outra carreira Se vai de ir para a Inglaterra Itália já foi a cena Isso Itália já foi a cena Mas está a melhorar outra vez Está, está a melhorar outra vez Está a melhorar outra vez Está a melhorar Mas não O vosso menino então não pode ir para a Itália Tem que ser em Inglaterra Se quiser, ele pode Não quiser O que nós queremos é que a criança seja feliz E desde que passe no YouTube a conversar Ele pode ir para a Inglaterra Falar italiano ou inglês Bem, se o cara falar italiano Deixa-me só dizer-te uma coisa Se tu fosses amigo de Rubén Amorim A tua escala de felicidade aumentava para quanto? Neste momento está o que está Se os filhos de Rubén Amorim vissem este podcast Amigo de Amigo de Amigo de ele dar os parabéns Não eras próximo, não é Zé Cássio Mas dava-te os parabéns Fazias um conteúdo que reagia a um story Fazias cenas assim Queres uma mensagem em áudio, gajo? Convê-lo para vir aqui, não? Olha Epá Epá, o que serias não mandares O que serias não mandares Epá Não, isto tem que Estou quase a chorar, pá Aí Eu estou curioso para ver Como é que ele vai levar este convite Imagina O Tiago já tinha uma dicção Não sei o que Não sei o que Meu vecinho Muito bom Olha a cara dele Epá, olha para isto, pá Por favor, que o plano não saia da cara do menino Ai, que coisa Está quase em lágrimas Está com o que aconteceu Não vai pensar? Epá, vais convidar, Rubén Sou um grande fã, não sei o que Sou do Sporting Diz-se, não fales nem Ele está ali Olha, olha, olha Não digas que estás comigo Alô Rubén Olha, estou no podcast do Jogo pelo Jogo Aqui com o Malta Fiche Com o Tomás, com o Tiago e com o Vasco Elvas E estou ao lado do Tiago Almeida Que, man Ele não é só gostar de ti Ele aprecia-te Ele venera-te Ele vê as tuas conferências de imprensa Mete-te na pausa E pergunta à namorada É namorada ou mulher? É namorada É pergunta à namorada Ele não é lindo? Portanto, olha Convida lá o Rubén a vir aqui Rubén Rubén, como é que estás? Como é que estás? Desculpa, Rubén Rubén Eu não apago a Almeida Daqui o Tiago Almeida Passam para dizer que sou um grande fã do teu trabalho E do teu físico também E gostava muito de ter aqui no podcast Estou a tremer Olha, Rubén, amo-te Desculpa Olha, muito bem Muito bem Bem, esses vais de Palmeira e não se tornam melhor amigo do nosso podcast Top 3 Top 3 melhores Olha, eu estou Melhormente a tua vida, não? Ou agora, entretanto, se ainda tivermos resposta Eu depois... Obrigado Muito obrigado Tinha tanto demais para dizer Obrigado E agora gosto de pensar com tudo isto Foi um esquema pensado pela cabeça deste menino Vamos, convidamos o Vasco Por isso é que o gajo tem bem a investigar O gajo conhece treinadores Pode ser que eu conheça o Amorim Aliás, agora vai entrar Depois eu finge que estou nervoso No fundo já sabias isto E vai entrar a senhora da Make-A-Wish agora Deixa-me só rapar o cabelo, peraí Deixa-me só rapar o cabelo E um balão E um balão Mas olha, Vasco Palmeira e muito obrigado Sem dúvida Este menino foi icónico Nada que agradecer Obrigado pelo convite Gostei muito E já sabem Sempre que eu andar por aqui É isso Nós é que agradecemos Pé de pé saltarei de Nufar e Nufar Para eu ter aqui com vocês É pá, muito bem E com isso vamos às apostas Vamos às apostas Quem é que é o primeiro? Tiago, bora Sou eu Sou apostas sobre a vida De futebol A minha aposta tem a ver aqui com o nosso amigo Vasco Oi? No dia em que o Vasco Palmeira Não és amigo de Vasco? Ah, talvez que era eu Quando o Jorge Jesus deu aqui os parabéns ao Vasco Houve outra pessoa que também deu Que foi o Bruno Carvalho Que na altura até fez um mini-poema Em que disse Assuntou-me tanto o gajo O Palmeirinho nasceu um dia Sob um dia de sol Mas ele era tão feio Que taparam-no com um lençol Acho que fica um bocadinho mal aqui ao Bruno Carvalho Pois é Mas a minha aposta é Aposto que quando o Bruno Carvalho fez o poema para o Palmeirinho Não sabia que ele era amigo do Varandas Tivesse sabido Mas é verdade ou não? Fazia pior Sabia ou não sabia? Não fazia pior Não fazia pior Claro que não Fazia pior É a minha aposta Muito bem A minha aposta Tem uma imagem Tem uma imagem Que não sei se esta Sérgio Conceição O meu treinador Acusado em Espanha De agredir árbitro E político Durante o torneio jovem Porque os jovens também têm que perceber Que a vida política é difícil Não é? Acho que é um ato de cidadania A minha aposta é que o Futebol Clube Porto não ganhou o Prémio Fair Play neste torneio Tu és um árbitro Estás a apitar o Chub 15 Pá, marcas uma falta ao Moisés Conceição Porque olha, foi falta Do nada Vem um pai para tu Não sabes se é verdade também Vem um pai Ex-internacional Ex-internacional Sim Tu só queres uma foto Ele no fundo só foi dizer O Abel Xavier não ficou Mas não sabemos também se aconteceu Alegadamente Alegadamente pelo menos A data que estamos a gravar isto É tudo alegadamente Tomás Sou eu Vocês viram a selfie do Bernardo com o Jota Que ele disse que enviou para o Gorillis Não Ah, sei-se Perfeitamente Com o Jota Com o Jota Silva A história é que o Jota é igual ao Gorillis Meias e tudo Normalmente acho o Gorillis mais bonito Mas é só uma opinião Podem discutir Não tanto quanto Ruben Amor Claro De qualquer forma O Bernardo e o Gorillis são muito amigos Sim Então eu acho que o Jack Gorillis não gostou muito de ver aquela selfie Ah É possível Mas atenção O Jota faz de propósito certo Claro Não sei O gasta o treino na gemio O gasta o treino na gemio para ficar igual É a canoleira curtinha É meia para baixo É o cabelinho com a fitinha Até o estilo de jogo Não Não, aquele Eu acho um bocadinho O Jota é mais força O Gorillis é mais É mais magia O Gorillis fez Sim Estava a querer elegear o Jota também Vocês vêem o Jota num patamar acima do atual ou não? Que idade é que o Jota tem? 24 Aí não 24, 25 Sim Já recebi a mensagem Já falámos aqui do Jota E malta de uma vitória A dizer que o gajo pode mesmo rebentar Malta que segue o gajo melhor Não dará muito mais do que está a dar agora Um Braga talvez Um Braga não porque vitória Mas Repara Eu acho que podes chegar A um plantel de um grande Eu não acho que vá Para um grande ser figura Sim É esta a minha visão É um gajo que eu tinha Boa da bem no Sporting Perfeito para entrar ali Perfeito para esta gestão de calendário Liga de Real Para a Taça de Portugal Para a Taça da Liga Pá, perfeito Aliás Mas tu não vais esperar Mas imagina 10 milhões Num jogador de gestão Para a Taça da Liga Mas não é gestão Para a Taça da Liga Mas é que ele vale hoje em dia 10? Tem que lhe ao seu teste Não me engano Epá, mas de repente o gajo Num campeonato Numa época em que fazes 45 jogos Pode jogar na boa vista Pode jogar na boa vista Fora na boa Mas pronto Agora sim Vasco Terminámos Muito obrigado Muito obrigado Epá Anda bem pá Deixa só ver se alguém respondeu Alguém relevante Não respondeu Malta, espero que tenham gostado do episódio Grande abraço Pá, grande abraço Obrigado Obrigado Malta Obrigado Abraço Vasco Até para a semana Até para a semana Eu cá não estarei Váco 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 endor